É o trem mais bolado do Vagama Racional, isso é batalha, isso é batalha É o trem mais bolado do Vagama Racional, isso é batalha Vem, vem, um, um, um Matem-lhe, caralho, terminou, caralho Esse é o ponto de conflito, vocês sabem que eu nunca atrito É por isso que eu demonstro o meu esforço, se não tiver eu arranco no grito É por isso que eu tô buscando minha essência, se entendeu, pois eu tenho independência É como se eu estivesse proclamando todo o meu verso e toda a dependência Não é emocional, ela é pro rap, eu espalhei pras pessoas É por isso que eu tenho o meu coração, eu demonstro, eu não tô à toa Vou mostrar o meu sentimento, vou provar que eu sou um ser vivo Nos 45 do segundo tempo, no momento que é mais decisivo Mano, cê falou que tenta te arrancar no grito Mas hoje cê não ataca, porque hoje cê tá mais feio do que Paquita Tá ligado, que eu chego de massacro Mano, seus versos é fraco, mano, cê não deveria ter saído do saco do seu pai Mano, eu já digo, corto igual samurai Hoje esses dois caem E é por isso mesmo, mano, que você não dá Pensa pro pai Seu pai saiu e foi comprar cigarro e nunca mais voltou Porque, mano, cê é feio pra caralho Nada a ver essa realidade Foi comprar cigarro e não voltou Por isso que dele não herdei maturidade Então você pega a visão Cê tá ligado, então pode pá Na verdade, responsabilidade na minha casa Não cai de fora Cê quer vitória e arrancar berrando Agora provou que você é o pior Eu sou Jesus e você barra basguinha no grito Nunca vai mostrar que você é melhor Cê conseguiu entender? Mano, eu note que cê é vagabundo O seu pai saiu para comprar o cigarro e seu homem berrou Por que que cê não me levou junto? Como se fosse até marca aqui de cigarro Por isso pra mim você prova cê é rude Gideppe, cê tá azul de medo Eu sou MC de Hollywood Você vai entender como eu faço Rima todo dia Eu vou fumar o rixo Pra provar que você é de luxaria Mano, Hollywood, nada Cê cai é de skate Você é muito mais parágua do que eu fumo a hate Tá ligado que eu chego Eu mando logo um flip Mano, na sua cara parece que mandaram um kick Ele é Jesus do rap Cê não faz uma track Porque não é sujeito homem Do que adianta morrer pra salvar pessoas Que matam em seu nome Então Aham Ela quis ir junto, mano Então segura o BO O orgulho em ter dito que eu sou um criado por vó Eu seguro o BO Eu levo ele no meus ombros Sabe que eu sinto peso ao fazer improvisação Nós somos MCs que no hip hop roleta Vocês são Hollywood Os real e os encenação Cês ouviram certo Muito barulho pra esse primeiro round, família Só quem gostou faz barulho aí Sensacional Por ordem de quem começou Muito barulho pra quem gostou das rimas de Gohu e Cliven Diferentemente CDR e Lion Vocês tão querendo foder é tudo, né Deixa eu vir aqui pra olhar Muito barulho pra Gohu e Cliven Gohu Diferentemente CDR e Lion Vamos na mãozinha, certo? Visual, visual, visual Mãos para Gohu e Cliven Certo Computado no visual, certo? Mãozinhas para CDR e Lion É, isso mesmo, família 1x0 Gohu e Cliven Mas nada está perdido Tudo que vai Solta o beat Solta o beat Ó, 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 ó Pera aí Ó, ó Ok Reforçando o discurso do Lion Que é um grito pra nós, certo? Tirita, larico, bicu, damofóbico Fogo, racista e madeira Dijek, você! Ha! Spock, nazista, mate Presidente, odeia o sistema E não chapa na neja Mas Mate-se, cara, no trem Mate-se, cara E vem no uou Uou Mas eu quero ver você matar ele, cara Pessoas matam em nome de Deus Enquanto Deus está vivendo por nós Pessoas gritam em nome do mal Enquanto o lado do bem está sem voz Nós estamos contra a escuridão Sabe que eu estou acostumado à pressão Estou lidando com tudo aquilo que eu posso Fudendo o mental desses tal vacilão Que pensa que vão bater de frente Mas são decadentes, eles são prepotentes Você consegue ver que eu sou intuitivo, meu mano Pra mim, você é decadente Respeito na minha quebrada Pode conservar muito mais que a porra do seu dente Você consegue entender que eu acerto de longe Você está contundente Eu estou contundente Você está ligado que você está fodido Mas é batalha, é guerrilha Você é na andarilha Daqui você sai contundido O lado bem está calado Nada a ver esse que é o açoite Tem diferença de quem faz revolução Sempre na calada da noite Em todas as rodas de Fri João Varus MC A gente quer progredir Independente de quem está na frente Se for o sistema nós vai agredir Sem agredir pra você Você está ligado por isso que eu breco Não quero um milhão de acesso Que vai me trazer retrocesso Mas na real Na calada da noite Aí você sonha A revolução dele é ficar fumando maconha Mano vai se fuder Mano, mano, papo reto Revolução Fica usando droga na praça Incente, vamos moleque Calma meu mano Que você está fulgado Não é 4-4 É por isso que você não sabe Quanto é coisa eu deixo pra depois Falou para nós que fuma maconha Ele passou vergonha Onde nós queima o verdinho Do que queima a Amazônia Eu não agredo Mano, eu não agredo o sistema Sigo fazendo eles pensarem Eu acho que isso é muito efetivo Pra gente que sobreviveu na trincheira Porque se eu usasse os meus neurônios Pra agredir o sistema de volta Eu estaria me equiparando E fazendo o que eles estão fazendo com a gente A vida inteira Você está fazendo exatamente o que eles queriam Fazer pensar que você está regredindo Isso ajuda no dia a dia Fumando maconha, mano Você está ligado Igual de sabota O clave chegou É igual o CBzinho Fofoca, mas deixa pra quem não faz dota É isso, mano, mano Eu já cheguei a bala Fecha fofoca pra quem não faz dota É por isso que vai estar na estrada Mano, mais de 7 anos Sem tampa de CLT Mano, eu matei O dinheiro pra poder viver do meu sonho O custo e lindo viveu o transtorno É por isso que eu estou vivendo minha vida Freestyle é gate, não é morno O sistema, ele é falho Você entendeu? Eu sinto na pele A desculpa pode contar em salário VT e VR Muito, muito barulho pra essa batalha Sensacional Por ordem de quem começou Certo E rasteiro Muito barulho pra quem gostou das rimas de Lion e CDR Diferentemente Guru e Cliven 2x0 Guru e Cliven Muito barulho pro CDR e Lion Aê, família Ei, muito barulho pro CDR e Lion Aê, pô Certo, nesse modelo Gratidão Obrigado Obrigado